Não aguento mais, Peterman. Mais um final de semana sem bailão no castiro. Tô no meu limite. Acho que eu nem sei mais dançar. Às vezes eu chego a sonhar que eu tô subindo aquela escada e ganhando aquele carimbo no braço. Eu nem lembro mais como é que é o som de uma gaita ao vivo. Sábado da noite é uma merda. Ô, Lolo! Que? Tá pronta a vacina, cara. Vai ter baile todo dia no caceteiro, bicho. Nós vamos morar lá no salão 2021 inteiro. Cara! Meu Deus! Eu vou dormir embaixo do ônibus do Serranos. Vou tocar gaita do Edson Dutra. Vai ser uma loucura! Eita! Vamos lá! git gusta, Daniel. Obrigado.